A formar a telha. Portanto, ela frita toda por igual. E é assim. E o que é que é esse utensíliozinho? É só para empratar, no fundo? Sim, sim, é isso aqui. Para tentar dar o espreito cibetolar ao chão. Já, já. Sílvio, já agora, vai-se vir aqui ao pé de nós também, para falar. Estava fascinada. Estava lá a ver. Estava a ver o negócio do nosso chefe. Como é que é a vida de chefe? A vida de chefe é... A minha vida é um bocadinho assim. Eu sou stylist e chefe da manhã, um bocadinho itinerante. Estamos sempre, pronto, sítios de crentes, trabalho muito atrás, conteúdo visual, nas revistas culinárias. E é muito criativo. Tchau, tchau.